pode ser a sua dúvida ou a dúvida de muitas outras pessoas trabalhar em casa dá certo Mara, o que o Neuro Finshui fala sobre nós trabalharmos em casa termos a nossa empresa em casa isso é legal? a gente tem força de vencer as nossas dificuldades os obstáculos e atingirmos a prosperidade tem algo super incrível para falar a respeito disso primeira coisa a nossa casa ela não quer ser uma empresa ela quer simplesmente ser a nossa casa então isso é bem importante a gente perceber a nossa casa ela quer simplesmente ser a nossa casa quando você decide que você quer montar um negócio na sua casa, você precisa perceber se a gente tem espaço para fazer tudo isso e se realmente a gente vai conseguir porque é um grande desafio é sim um grande desafio montar um negócio dentro da sua casa vou falar mais a respeito disso já antecipei que a nossa casa ela quer ser somente a nossa casa Mara, da onde que você tirou tudo isso? por que você está falando isso? falo isso de acordo com todas as minhas experiências e anos de atuação em ambientes de negócio e ambiente residencial você já parou para perceber que quando você está em casa a sua casa te chama o tempo todo? ela está o tempo todo chamando você ela está o tempo todo pedindo para você vir fazer alguma coisa você senta no sofá ela fala algo no seu ouvido ela te chama para você ir lá na lavanderia você deita na cama ela te chama para te lembrar que você esqueceu uma comida fora da geladeira ela está o tempo todo te chamando então a nossa casa ela quer simplesmente ser casa simplesmente isso é muito difícil termos uma empresa na nossa casa ela não tem condições energéticas de lidar com a energia com tudo aquilo que uma empresa coloca no ambiente mas vamos supor que você queira montar queira montar um negócio na sua casa você não tem possibilidade ou condições nesse momento de alugar um outro local Mara terá que ser aqui como é que eu posso fazer existe uma forma de fazer isso dar certo existe uma forma sim de fazer isso dar certo então a primeira coisa que você precisa perceber é o seguinte evite receber clientes em casa não é ideal que a gente receba clientes em casa a partir do momento que você precisa receber clientes em casa então essas pessoas elas não podem adentrar a sua casa esse ambiente de trabalho esse escritório esse local de trabalho ele precisa logo no início da sua casa sabe quando a gente abre a porta de entrada já está ali aquele ambiente de atendimento o escritório algo nesse sentido então a pessoa entra ela já encontra o seu local de trabalho ela não tem que adentrar os ambientes da sua casa para encontrar você ou para ser atendida por você então esse seria a imagem ideal que a pessoa não adentre tá então vamos lá Mara vou atender pessoas primeiro ponto que esse local de atendimento seja o primeiro ambiente da minha casa no segundo ponto que isso é muito importante é você conseguir fazer ajustes nos horários nos horários de trabalho é muito importante que você tenha um compromisso com tudo isso porque lembra que eu comentei contigo que a nossa casa nos chama a todo momento ela fica todo momento falando pra gente fazer alguma coisa olha vem comer vem tomar um café tem que recolher a roupa você deixou a comida fora da geladeira ela tá o tempo todo te chamando se você não tiver horários comprometidos um compromisso uma responsabilidade tem grandes chances de você não produzir nada ou produzir muito pouco e trabalhar em casa não ser uma boa experiência outra coisa muito importante que você precisa perceber se arrume pra ir trabalhar o que que acontece quero que vocês entendam que tudo isso é cerebral imagine comigo quando você tá de pijama ou de uma roupa que não é uma roupa de trabalhar o teu cérebro ele não entende que tá na hora de trabalhar ele não entende que esse é o movimento da gente ir pro trabalho ele tá num momento de relaxamento de descanso ele não quer gastar energia ele não tá disponível pronto pra gastar energia agora quando você levanta toma seu café toma seu banho troca de roupa se arruma tu começa tu começa a preparar o teu cérebro que a gente vai trabalhar a gente vai sair a gente precisa fazer alguma coisa e aí ele já começa a ficar em alerta ele já começa a entrar nisso tudo e vai ser muito mais fácil você produzir e trabalhar o que você entenda é que tudo é cerebral então se você não mostra pro teu cérebro que a gente tá indo trabalhar ele não vai entender e ele vai ficar te chamando o tempo todo ele vai ficar te tirando do trabalho o tempo todo então você não vai ter foco você vai ter dificuldade de concentração você vai ter dificuldade de finalizar aquilo que você está fazendo por quê? porque ele não tá entendendo como assim que a gente tá trabalhando se a gente tá de pijama não é a hora de trabalhar então você precisa fazer um ritual assim como a gente faz um ritual quando a gente sai pra ir trabalhar fora de casa esse ritual também precisa existir é uma forma de você facilitar é uma forma do teu cérebro começar a compreender que sim esse é o momento é o momento de produzir esse é o momento de trabalhar você vai ver que a energia é totalmente diferente totalmente diferente e um ponto super importante mas super importante mesmo que eu quero que você leve em consideração é trabalhe em casa de forma provisória provisória que eu falo quando você puder faça uma mudança faça uma mudança de local Mara por que fazer uma mudança de local a nossa casa ela é um ambiente provisório para o trabalho eu quero que vocês entendam o seguinte quando eu trabalho em casa qual que é a mensagem que essa pessoa está passando que vamos supor ela não tinha pra onde ir então ela está trabalhando em casa ela não tinha dinheiro pra pagar aluguel então ela está trabalhando em casa você consegue perceber que passa uma mensagem de ela não tinha muito o que fazer então ela montou um espaço aqui e essa mensagem passa um certo amadorismo passa assim então quando você tiver a possibilidade monte o seu negócio fora de casa monte a sua empresa num outro local que a casa seja um espaço provisório outra coisa bem importante pra você perceber dentro da nossa casa é muito difícil a gente escalar e ganhar prosperidade vou falar algo vou dar um exemplo da manicure imagine que uma manicure então montou o salão dela na casa dela perfeito seguiu as dicas da Mara colocou o ambiente de atendimento logo no início da casa da entrada pra não levar as clientes lá pra dentro de casa fez tudo isso e aí ela cobra 15 reais pra fazer a unha da mão ela quer aumentar porque seu valor é muito baixo não paga os custos dela então ela aumenta pra 20 pra 25 quando ela começa a aumentar os clientes começam a ir embora por quê? vou falar algo pra vocês enquanto ela tá cobrando baixo valor baixo ele vai porque é na vizinha ah vou ir aqui na vizinha porque ela é bem baratinha então ele vai na vizinha a partir do momento que a vizinha começa a cobrar um valor mais alto os vizinhos ou esses clientes não aceitam mais eles não querem mais esse tipo de produto serviço neste valor e aí eles trazem a seguinte frase nossa agora ela tá cobrando 25 reais ah se for pagar 25 reais eu vou fazer lá no salão do centro eles vão pra outro lugar então muitas vezes na nossa casa a gente tem uma dificuldade de escala por quê? porque os nossos clientes vão esperando um valor mais baixo porque é em casa e porque eles têm uma mensagem de amadorismo que é um um passatempo teu que é algo que 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 sabe aquela coisa aquela brincadeira ele não vê o teu negócio como um negócio então preste atenção nisso tudo segue minhas dicas há anos eu dou consultoria para as empresas eu tenho certeza que essas dicas vão ajudar muito você aí se você quiser aprender mais e saber muito mais sobre todos esses assuntos vem comigo lá no meu Instagram doutora Maraísa Faria vem me segue será um prazer ter você conosco doutora.maraísa faria essa é a minha busca lá no Instagram se inscreve no meu canal do YouTube Maraísa Faria lá tem muitos vídeos tô sempre colocando conteúdo novo será um prazer ter você conosco um beijo grande e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau